Olá, bem-vindos à Liga. Você já gostou muito de alguma coisa? Pois é, eu também. Hoje nós vamos te mostrar um pessoal que vai muito além disso. Se você pegar adoração a algo ou alguém e somar horas e mais horas diárias de dedicação a isso, o resultado da equação só poderá ser um, o fanatismo. Para eles o lema é estar disposto a tudo pelo seu ideal. Pode ser se vestindo de personagem Star Wars ou Harry Potter, tendo mais de 300 videogames ou até mesmo uma coleção de armas dentro do quadro. Tudo isso pode parecer modismo, algo passageiro. Mas a verdade é que o fanatismo não tem idade e muitos o encaram como uma razão de viver. Hoje na Liga nós vamos te mostrar aqueles que na hora de adorar algo ou alguém não conhecem o significado da palavra limite. Tão fascinado. Ai, que surpresa! Para entrar na minha casa você tem que comer um chocolate porque é o doce que a Cher mais ama. Ai, eu vou recusar? De jeito nenhum. Eu já consegui descobrir que você é fanática pela Cher. Sou enlouquecida pela Cher. Paula, conhecida na noite como Paulette Pink, tem 40 anos e é maquiadora e figurinista. Olhando para ela não é difícil de imaginar o quanto a profissão que ela escolheu é importante no seu dia a dia. São horas e mais horas diárias de dedicação para se tornar Cher, uma obsessão sem limites. Tenho todos os CDs dela, tenho todos os DVDs dela, tenho telão aqui 24 horas porque eu fico estudando ela, vendo ela. Eu acho que você é ela. Menina, não, eu ainda não. Eu não sou ela, mas daqui a pouco vocês vão ver eu me transformando em Cher. Meu sonho é ser igual a ela. Quantas plásticas você já fez até agora? Menina, não posso revelar, eu fiz muitas. Fiz nariz, fiz boca, fiz bochecha, fiz testa. Eu fiz muitas coisas. Eu tirei uma costela, né? Tirei uma costela? Tirei uma costela para parecer com ela. Quando você quer um sonho, você quer uma coisa, você sofre qualquer tipo de dor. Aliás, você não sente dor, né? Você quer aquilo, então você quer conseguir de qualquer forma, né, aquilo. Qual foi a mais dolorida? As próteses, né, que eu fiz do tamanho dela, as próteses de 300 que ela tem. A testa eu fiz para parecer mais com ela, minha testa era totalmente diferente, né? Foi raspada, puxada, costurada, bordada e chuleada. Olha a mesa! A minha mesa, fui eu que fiz, né? Eu sou artista plástica, né? Você fez essa mesa? Foi eu que fiz, eu comprei a madeira, colei as pedras, trabalho com isso. Eu uso isso para o meu dia a dia também. Eu tomo um café da manhã com a Cher. Linda! Te amo, amor. Almoço, às vezes, às semanas, zango. Ela está sempre aqui perto de mim. Mas não é só isso, não. Aqui, olha. Nós temos muitas revistas dela. Ela com a Leite Gaga. Esse material só é vendido nos shows dela lá na Europa, nos Estados Unidos, onde ela faz show. Mostra todas as fotos dos shows e muitas fotos legais aí. Eu tenho essa roupa. Como é que você conseguiu? Esse aqui, uma pessoa que foi no show, assistiu o show dela, trouxe para mim de presente, né? Olha, todas as fases dela. Olha que ela tem uma tatuagem na bunda. Menina, falta eu fazer essa tatuagem, eu esqueci! Preciso fazer uma tatuagem aqui na bunda! Quer fazer igualzinha dela? Quero fazer igualzinha! Ai, agora que eu me toquei! E essas roupas, você falou que você tem uma igual, que você bordou... Tem todo um figurino, um arsenal, que eu gasto uma grana para fazer as roupas dela. Olha só! Opa! Olha só a quantidade de figurinos. Esse aqui é a roupa do Take Me Home, né? Mas essas roupas você faz pra quê? Pra você, pra você apresentar? Pra mim, pra mim ir nas festas, pra mim fazer show, pra mim me vestir, fazer foto... Você que fez isso? Eu que faço! Quanto você gastou nessa roupa? Gastei aqui nessa roupa 800, 900 reais, né? Eu compro tecido, mas eu mando fazer. Ah, esse aqui você mandou fazer? Mandei fazer, é mais caro. Uma peruca dessa, eu compro material, aí eu fico bordando. Mas essa é você que fez? Essa eu que bordei, então... 400, eu comprei material. Essa peruca custou 400 reais, 500 reais. É só essa aqui eu gastei muito mais, eu gastei 2 mil reais. Essa aqui você gastou 2 mil reais? É, mas foi eu que bordei, todinha, né? Mas eu só gastei 2 mil em pedras, né? São paróquias. Você... Acha que a Xeri é uma companhia pra você? Minha grande companheira é a que motiva a minha vida, e me dá inspiração pros meus trabalhos. Nunca tô sozinha, porque, olha, a Xeri tá em todos os passos da minha vida. Você se apresenta como Xeri? Quando me chamam aqui ou ali, eu vou fazer uma aparição, uma performance. Não que eu viva disso. Eu tenho minha profissão, mas isso aqui seria um tipo de hobby meu. Não, é a Xeri, é a Xeri. Nossa, você parece com a Xeri, eu adoro. Nossa, até autógrafo já tive que dar. E se eu te falar que a Xeri é cafona? Eu pego... Ai, eu vou ficar louca com você! Eu vou ficar louca! Não fala que a Xeri é cafona, que ela não é. A Xeri é marqueteira, ela é muito inteligente, e ela tem muito bom gosto. Senão ela não estaria aí, eu estendo uma diva, né? Eu queria escolher um figurino pra você pôr. Nossa, mas eu tenho tantas roupas. Você me ajuda? Ajuda, eu posso escolher qualquer um. Tem umas jaquetas dela, tem esse aqui do This is the Song, tem esse aqui do Ornoffin, mas eu acho que este é muito legal. É o Believe. Você vai ver a sósia oficial da Xeri aqui no Brasil. E vem primeiro a roupa ou a maquiagem? A maquiagem vem primeiro e depois o figurino e a piuca. Ah, então vamos se maquiagem. Quanto tempo você demora pra fazer a maquiagem? Eu demoro de 40 minutos a uma hora pra fazer a maquiagem. Você não acha que você poderia dedicar todo esse tempo, toda essa energia que você dedica pra ser esse personagem igual a Xer, a você mesma, a Paula? Mas ela é a razão de eu ser o que eu sou hoje. Agora eu vou prender meu cabelo, colocar a touca pra poder colocar a peruca, porque eu não uso o meu cabelo. Tem a Xer, né? Eu? Eu faço como a Xer. Agora eu vou colocar o figurino e a peruca. Entra a Paula e vai sair Xer. Já faz uma hora que a Paula está se arrumando. Será que a Xer já chegou? Coloca a play! Olha! Olha! Gente, eu tô muito pequena com a Xer. Olha isso! Ai! Estou muito, né? Então tá pronta agora. Não falar, não falar. Só falar inglês. Eu acabo de chegar com uma turnê internacional, diretamente de Las Vegas, aqui pra vocês me assistirem pessoalmente. Não estou pra dar autógrafos no momento. Olha! Eu falo português, já! Agora eu vou mostrar pra vocês a minha intimidade, tudo que eu faço antes de começar a me arrumar, que é uma oração que eu faço a Santa Xer. Aonde você faz a oração? Eu faço no meu santuário, toda vez que eu vou me maquiar. Ah, e aqui é o santuário. É aqui o santuário comigo, vai. Xer nossa que estás nos palcos. Xer nossa que estás nos palcos. Santificada seja a sua beleza. Santificada seja a sua beleza. Vamos nós ao seu show. Vamos nós ao seu show. Assim na terra como em Las Vegas. Assim na terra como em Las Vegas. Perdoai-nos do recalque alheio. Perdoai-nos do recalque alheio. Assim como nós também perdoamos quem não conhece suas músicas. Assim como nós também perdoamos quem não conhece suas músicas. Mas livrai-nos do mal. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do funk. Livrai-nos do funk. Não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Amém O que a gente vai fazer aqui hoje? Mostrar um pouco das perucas que eles estão fazendo Por causa da turnê da Cher, né? E eles fizeram algumas perucas pra mim Essa peruca aqui, menina, olha que peruca linda É da versão loira dela, é super sexy Ela fez 65 anos agora, na sexta-feira passada E você comemorou como? Chamei todos os meus amigos, fiz um jantar lá em casa, me vesti de Cher Eu adoro me vestir de Cher com meus amigos Engraçado que outro dia na rua, uma senhora parou e me falou Sabe com quem você parece? Você parece com a Cher Eu falei, não, mas eu tô sem peruca, tô sem maquiagem, tô sem nada Mesmo assim, você parece com a Cher Acho que eu tenho uma semelhança, né? Gente! Semelhança! Me ajuda aqui, ó Você vai encaixar aqui embaixo, tá? Deu? Deu, deixa eu botar Tá vendo a peruca? Ai, que ótimo! Me ajuda a colocar a peruca, então A cara da Calypso A banda Deixa eu ver Gente, tô parecendo a Paula Fosser Às vezes eu me olho no espelho e falo assim Gente, não parece a Cher Nossa, por que que Deus me deu esse dom, né? Por exemplo, essa é uma peruca da Cher Essa também, olha como ela não tem nada a ver É, nada a ver, mas se eu colocar aquela peruca, essa peruca sua Eu vou ficar a cara da Cher Você sente poderosa toda vez que você troca de peruca? Eu viajo, sabe? Olha, não adianta Com qualquer peruca, eu fico parecida com a Cher As pessoas vão te reconhecer? Ai, eu espero que sim, né? Eu acho que eu não vou ficar emocionada se alguém me reconhecer, né? É importante pra você esse conhecimento das pessoas, assim, olhar pra você e falar assim Muito importante, esse é um reconhecimento muito importante pra mim A gente trabalha pra isso, a gente vive pra isso O que é mais importante, você mesmo, você, tipo, se achar parecida com a Cher Ou as pessoas se acharem parecida com a Cher Olha, é mais importante eu me achar parecida com a Cher Mas se vier com o reconhecimento das pessoas, eu acho que eu saio no lucro, né? Então tá bom, então tá mandando aqui Vamos ver se alguém te reconhece Quem reconhece que você é Cher brasileira Cher! É Cher! Olá! 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 Do you recognize her? As Cher? As Cher? Cher, yeah! Do you think she's very similar to Cher? Yeah, very beautiful, very beautiful Do you think she needs to do another surgery to... The more looks like... Não, não, no surgery, I thought it was Cher, honestly, I thought it was Cher, so... Serious? Yeah! Oh, my God! I think that's really important to her But it's probably because I'm drunk, but I'm just saying, I thought it was Cher A gente tá aqui fazendo uma pesquisa com quem essas pessoas se parecem, quem elas se parecem? Igual a Cher Igual? Igual, para ela Eu não sei... Oh, my God! Thank you! A dogra... Adoro! A dogra... A dogra... A dogra... Você acha que ela precisa fazer mais alguma coisa para ficar mais parecida com a Cher ainda? Igual... Mudar o nariz, nada... Obrigada! Beijo! Nada! E agora é a hora dela fazer valer a sua dedicação e o seu investimento para dar um show digno dos da sua amada em Las Vegas Eu vou chamarinho, poucos minutos de show Tem alguma preparação? Claro, gente É uma coisa emocional, olha Eu tô... Antes que a gente entrar, a gente fica tão emocionada Eu fico me tremendo toda A minha perna tá assim, ó Se chegar lá, tem um monte de gente pra ver a gente, né? Muita gente Porque é um show É um show, uma responsabilidade E eu fico imaginando a Cher Será que ela fica nervosa antes de entrar? E aqui quem tá agora? É a Paulette ou é a Cher? Aqui é a Paulette A hora que eu piso ali já é a Cher Assim, ó Aí já é a Cher É outra pessoa Bom show que eu vou tá lá no camarote, ele anda de lá Tá parecendo o show da Cher É a Cher, fala a merda Na p***a É a p***a Não tá prestes a começar O final tá pegando e tá esperando A Cher E o trem do rato Aqui na bota Lá vem Lá vem Só que eu vou tá lá em mim O trem do rato É a Cher E o trem do rato E o trem do rato O trem do rato Então eu vou tá lá em mim Enquanto eu vou tá lá em mim O trem do rato É a Cher Obrigado por assistir.